Você já viu como é prático e fácil fazer pedidos no Quero Pedir? Escolha um estabelecimento e então você pode pedir na mesa sem precisar de um garçom, até para entregar ou retirar no local. Bom, eu vou querer pedir para entrega. Agora posso escolher um produto. Eu acho que quero o meu cheeseburg sem tomate. E é o ponto. Agora é só adicionar. Certo, eu acho que não quero mais nada. Vou finalizar meu pedido. Só preciso revisar meu endereço, escolher a forma de pagamento e confirmar o pedido. Viu como é fácil? Peça agora mesmo pelo Quero Pedir, disponível para Android e iOS.